Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Vieira Show, aquele que fica dublando Amado Batista. Acho que você já viu passar na telinha do seu celular um cara que imita Amado Batista. Não sou eu, sou eu galera. Vou trazer para vocês uma raridade de Amado Batista. O vinilzão de 1985. Olha aí. Raridade, raridade, raridade. Esse aí galera, esse aqui é o disco do Amado Batista. 1985 que tem Celesteiro das Noites, Grande Cantor, Menininha, Bairinhos, Procurando Alguém, Olha aí, Moreninha, Chance, Celesteiro da Noite, hein? Olha aí, o disco está aqui, ó. Raridade aí, ó. Disco novo do Amado Batista, ele parece até que saiu do forno agora, mas não saiu do forno agora não. Faz 33 anos, acho que mais de 33 anos, né? Que saiu esse disco, hein? Olha só. Está aqui comigo galera, o disco do Amado Batista, de 1985. É uma raridade, né galera? É isso aí galera. Peço para vocês continuarem inscrevendo no meu canal. Eu passo aqui de vez em quando para mostrar um vídeo para vocês. Sempre um vídeo diferente, né? Da outra vez eu mostrei o disco do Amado Batista. Parece que é de 95, né? Que eu mostrei da outra vez, eu nem lembro mais. E estou mostrando esse aqui, né? Ela é gravadora RCA, gravadora RCA. É isso aí galera, um abraço para todos vocês. Tudo de bom, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por curtir meus vídeos, né? Os vídeos simples que eu gravo ao vivo. O celular é simplesinho, né galera? Não é aquele celular top, né? Aí galera, ó. Essa aí é a primeira música, tá bom? É isso aí galera, um abraço para todos vocês. Deus abençoe. Muito obrigado por curtir meus vídeos. Continue curtindo meus vídeos, se inscreva no meu canal. E daqui a pouco vou dublar uma música do Amado Batista para vocês, tá bom? Desse disco aqui, tá bom? Vocês podem até pedir para me dublar uma das músicas do Amado Batista que eu canto ao vivo e também dublo, tá bom? Um abraço para todos vocês. Tchau. Tchau.